Jesus veio, e a obra dEle nessa terra é que nós pudéssemos ser mais parecidos com Ele. Somos imperfeitos, e o nosso grande desafio é sermos mais parecidos com o nosso Mestre. Precisamos aprender a andar, a agir e a servir, e a testemunhar tudo o que Ele fez em nós. Apesar da nossa imperfeição, nós somos totalmente moldáveis à mão dEle. Ele é o nosso oleiro. E para que nós possamos ser mais parecidos com Cristo, a gente precisa repetir tudo aquilo que Ele nos ensinou. Ele nos ensinou que o amor é importante. Toda vez que eu oro, eu jejuo, eu sou igreja, eu manifesto as atitudes de Cristo em mim, eu sou mais parecido com Ele. Ser mais parecido com Jesus não tem nada a ver com o tom da voz. Ser parecido com Jesus não tem nada a ver com Bíblia debaixo do braço. É entender o que Ele fez e assimilar. Eu assimilei. Eu assimilei que o amor é o maior dos dons. Eu assimilei de que a obra na cruz tem um efeito poderoso. Eu acredito no sangue de Jesus, e eu vou falar disso, e eu vou testemunhar disso, e eu vou viver assim. Exercite hoje sua submissão, sua fé. Aonde você for, projete Deus. E com certeza você será mais parecido com Ele. Que Ele cresça e nós diminuamos.